Olha, rapidinho eu tenho que registrar porque a gente chamou aqui, inclusive porque a gente está falando sobre institutos de pesquisa, que a Câmara Federal aprovou requerimento de urgência para analisar aquela proposta que pretende responsabilizar os institutos de pesquisa. Passou, portanto, vamos ouvir rapidinho o que o Ricardo Barros aqui do Paraná, que é o autor da proposta, falou sobre esse assunto. O que nós precisamos é que as pesquisas representem o resultado, porque senão não é útil para o eleitor. O eleitor é um consumidor de informação. O que adianta o eleitor receber a informação que não tem nada a ver com o resultado da urna no dia seguinte? Que utilidade tem para a sociedade em que isso ajuda ou melhora a democracia? Então esse assunto é um assunto que tem um lobby muito forte. É um negócio bilionário. Eu peço aqui aos senhores parlamentares, amanhã talvez a gente pudesse deliberar sobre esse tema, já que a urgência está aprovada, para encontrar um texto que possa ser razoável. Se não, vamos colocar as opções todas num texto e votamos primeiro a proibição de pesquisa. Se passou, está resolvido. Se não passou, vamos colocar as alternativas seguintes para que nós possamos tomar uma providência e parar com essa exploração indevida da manipulação da opinião pública. Vamos trazer um contraponto aqui, nem todo mundo concordou com isso, o caso do deputado Zeca Dirceu do PT, que criticou esse debate acelerado para responsabilizar os institutos de pesquisa. E não é momento do Congresso Nacional tratar, discutir, votar qualquer coisa relacionada à pesquisa eleitoral. Eu sou contra sequer discutir esse assunto. Pesquisa é ciência, é baseada em estatística, matemática. E pesquisa é uma medição estatísticas por amostragem do momento do dia e do exato momento da pesquisa. Pesquisa não é e não deve ser confundida com previsão do resultado eleitoral. Tá aí, portanto, provado o regime de urgência. Agora a gente vai ver como é que segue, né, Riva? Rapidinho que a gente tem que encerrar o jornal. Quer comentar? E tudo vai ser juntado nas mãos do deputado Paulo Martins, agora ainda deputado, né? Foi candidato ao senador, não ganhou, não vai ter mandato a partir do ano que vem. E ficou muito claro pelas palavras dele que vai ser retirado dali a punição com cadeia, a criminalização. Vai ser multa, vai ser algo administrativo. E aí eu sou a favor. Aí eu sou a favor. Não pode dar uma discrepância tão grande assim que se coloque uma limitação. Agora cadeia, esse monte de coisa, não. Cadeia, esse monte de coisa, não. Mas estipular uma multa, dizer como é que tem que ser o processo, deixar o mais transparente, sempre é válido. 11 horas e 51 minutos.